MOTUMBACHÉ 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 especialmente para atendimentos e ao longo desses 15 anos eu ganhei uma vasta experiência sou uma pessoa que não tenho enrolação não tenho papas na língua se dá para fazer, dá, se não dá eu já digo, sem fantasias, sem enrolar em todos esses anos de atendimento nunca deixei de fazer um trabalho todos os trabalhos que foram confiados a mim todos eu executei, todos eu fiz e todos com a mesma transparência todos os meus clientes viram e acompanharam não acredite em milagre porque ninguém consegue fazer milagre nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo nenhum bruxo, nenhum magista, nenhum quimbandeiro é Deus nós temos um caminho para seguir nós temos uma fórmula para ser feita nós temos uma entidade para ditar o trabalho e a partir dali começar uma construção começar uma construção espiritual para alcançar os teus objetivos os teus resultados em 21 dias não existe ninguém vai dar um resultado em 21 dias ninguém vai dar um trabalho em 21 dias pode acontecer de 3, de 4 dias ter um resultado como pode ser trabalhos que possam levar um mês, dois meses, três meses isso tudo depende do teu tempo da tua condição espiritual da tua condição financeira porque cada trabalho é cada trabalho às vezes a pessoa perdeu um relacionamento há um ano, dois anos, três anos e não vai ser da noite para o dia que vai conseguir reconquistar existem vários trabalhos se você às vezes já gastou um pouquinho ali, um pouquinho ali um pouquinho com um, um pouquinho com outro e não viu o resultado se você fizer a conta no final você vai ver que você já poderia ter feito um pacto você já poderia ter feito um trabalho de babaegum e poderia ter resolvido a tua vida mas nunca, jamais alguma coisa vai ser resolvida da noite para o dia tá? isso não existe nem uma fórmula espiritual ninguém está imune a macumba ninguém está imune de levar um trabalho ninguém está imune blindado o suficiente para que as coisas não peguem uma hora as coisas acontecem para isso tem que ter persistência perseverança dignidade dignidade, humildade de pedir para uma entidade lhe atender e é claro muito trabalho feito em cima muitas das vezes não basta tratar não basta reforço eu sempre falo que reforço não existe o que tem que ser feito é um novo trabalho às vezes mudar a linha às vezes mudar a entidade até que você alcance o teu resultado para isso perseverança persistência depois que perde é muito difícil dar a volta é possível claro que é possível mas para isso tem que trabalhar então às vezes não é você pagando um trabalhinho aqui um negocinho ali que você vai conseguir de simpatia de simpatia basta a tua vida basta a vida dos teus concorrentes basta a vida da pessoa que levou a pessoa que você ama dê uma chance para uma quimbanda dê uma chance para a Exu abrir os teus caminhos e ir à tua frente para resolver os teus problemas tá bom minhas consultas custam 200 reais por vídeo chamada ou 100 reais presencial aqui tá então quando você vier a caçador é 100 reais a consulta e a gente consegue conversar um pouco mais de tempo do que online tá bom será um prazer uma satisfação te atender será um prazer cuidar dos seus problemas será um prazer dar a você a resposta daquilo que às vezes há tanto tempo você está procurando contem comigo tchau 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 Obrigado.